Hey, censuradas! Hoje eu trouxe um combo das melhores séries com mulheres LGBTs de acordo com vocês, inscritas do meu canal. E pra deixar essas dicas ainda mais incríveis, todas elas são lançamentos de 2019 a 2020. Então ainda estão super recentes. Tá ansiosa pra descobrir quais são elas? Então já deixa o seu like e vem comigo! A primeira dica é um drama de duas temporadas chamado El Embarcadero, ou como é conhecido no Brasil, o Pier. Nesta série recheada de mistério, a renomada arquiteta Alexandra enfrenta seu pior pesadelo quando recebe uma ligação do policial local, o Conrado, pedindo pra ela identificar o corpo do seu marido, o Oscar, que foi encontrado em um pier na bela paisagem de Albufeira, em Valência. Suicídio? Bom, como poderia ser se eles, apenas algumas horas atrás, fizeram vários planos pro futuro? Essa hipótese não parece muito verídica. Mas as coisas ficam ainda pior. Oscar estava levando uma vida dupla com outra mulher, a Verônica. Quem é essa mulher? E quem foi o homem que ela amou por 15 anos? E o que aconteceu naquela noite fatal no cais? Assumindo uma falsa identidade. A Alex vai morar com a Verônica e, com a ajuda do Conrado, ela começa a investigar os segredos de Oscar. O que ela leva a questionar quem é realmente amigo e quem é o inimigo. Vocês acham que acabou por aí? Não mesmo. A reviravolta vem agora. Embora a Alex adorasse odiar a Verônica, ela descobre nela uma mulher atraente e que tem uma vida bastante diferente da sua. Mas o que será desse vínculo quando a Alex revelar a sua verdadeira identidade? É só vocês assistindo pra descobrir. A propósito, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você gosta de assistir a séries, filmes, novelas e clipes LGBTs? Gosta de descobrir livros LGBTs? Se sim, eu trago ótimas dicas toda semana, segundas, quartas e sextas aqui no canal, sem falta. E pra você receber todas elas gratuitamente é super fácil. Basta se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra todas as notificações. Se inscreve aí! Agora vamos para as outras dicas. Todas lançadas em 2020 e disponíveis na Netflix. Porém, como eu já trouxe elas em outros momentos aqui no canal, eu não vou entrar em detalhes, tá bom? Começando por Caçadoras de Recompensas. Uma comédia dramática teen que tem uma temporada única. Pois é, logo depois que ela foi lançada, ela também foi cancelada. Pra tristeza de muita gente, porque ela fez diversos fãs no mundo inteiro. Mas toda temporada única está lá disponível, então fiquem à vontade pra assistir. Agora olha, se você prefere uma coisa mais sombria, eu tenho duas dicas pra te indicar. Ratched, um drama de crime mistério que se passa em um hospital psiquiátrico em 1947. E The Hunting of Bly Manor. Uma minissérie de drama, mistério e horror que tem um casal ético super fofo. Bom, censuradas, essas são as séries que vocês mais me pedem pra trazer aqui no canal. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se eu não citei a sua série preferida, deixe um comentário aqui me contando qual é ela e quem sabe em breve ela não aparece por aqui, né? Agora uma dica pra vocês saberem se eu já falei sobre algum filme, alguma série, enfim. Você vai aqui, entra no meu canal, aí vai ter uma barra de pesquisa no ladinho do canal, tá? Não é lá em cima. E aí vocês pesquisam, por exemplo, o nome da série que vocês querem saber se eu já fiz vídeo. Porque eu sei que às vezes vocês gostam de assistir eu falando sobre elas, né? Então assim fica fácil de achar. Outra opção é vocês usarem a barra de pesquisa do YouTube. Vocês digitam canal censuradas e o nome do filme, o nome da série, enfim. E aí vai aparecer pra vocês se é que eu já falei sobre ela. Não é uma dica assim 100%, todas as vezes vai dar certo, mas a maioria sim. Então faz aí sua tentativa e vai ver se funciona. Como já são 5 anos de canal, tem bastante coisa que eu já falei por aqui, bastante série, filme que eu já trouxe. Às vezes nem mesmo eu sei todos eles que eu já falei. Então assim é uma forma de a gente saber mais ou menos, né? Ah, pra quem não sabe, é possível você decidir diretamente o tema de alguns vídeos aqui do canal, tá? Pra isso você precisa se tornar membro. É só clicar nesse botão seja membro aqui embaixo e escolher a melhor opção pra você, tá? Tem 4 opções de assinatura. Lá os próprios inscritos, os próprios membros decidem, né? Falam o que eles querem ver nos vídeos e eu faço. Então dá uma olhada lá. Um beijo e até lá.